É o tubarão Mandou mensagem no WhatsApp, me chamou na encolha Me prende que hoje eu tô pro crime e tu não tem escolha Sei que tu gosta de me cansar e teu prazer é me ver delirar Quer meu currículo, pega lá em casa, sei que trabalho e tu vai me dar Sei que trabalho e tu vai me dar Quer meu currículo, pega lá em casa, sei que trabalho e tu vai me dar Quer meu currículo, pega lá em casa, sei que trabalho e tu vai me dar Eu já tô embrasado, tô com disposição O combo tá no balde, tô de copão na mão Vai por cima, joga, quadradinho rebola Já falei vou dar trabalho, hoje eu te pego até umas horas Agora vamos se envolver, vou te dar prazer Empina a bunda e joga, vou te dar surra de Dá, 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 dá Pode dar, pode dar, pode dar, vai Dá, 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 dá Sei que trabalho e tu vai me dar Dá, 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 dá É meu currículo, pega lá em casa, sei que trabalho e tu vai me dar Dá, 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 dá É meu currículo, pega lá em casa, sei que trabalho e tu vai me dar Dá, 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 dá É meu currículo, pega lá em casa, sei que trabalho e tu vai me dar É meu currículo, pega lá em casa, sei que trabalho e tu vai me dar É meu currículo, pega lá em casa, sei que trabalho e tu vai me dar É meu currículo, pega lá em casa, sei que trabalho e tu vai me dar É meu currículo, pega lá em casa, sei que trabalho e tu vai me dar É meu currículo, pega lá em casa, sei que trabalho e tu vai me dar É meu currículo, pega lá em casa, sei que trabalho e tu vai me dar Obrigado.